Rádio Baile, a rádio que não deixa pra comer, a bezerra pra você, dá mais um problema da série, salve o compositor popular. Vamos lá, uma canção, uma canção de engenharadoras das pessoas que acordam 5, 6 horas da manhã e passam o dia inteiro dedicando a sua vida a algo que não condiz com a sua verdade, o mérito e o monstro. O metro parou, o metro aumentou, tenho medo de demômetro. Tenho medo de altura, tenho altura de um metro e tanto, me mato pra não morrer. Minha condição, minha condição, meu minuto de silêncio, meus minutos mal somados, Sado masoquismo são, meu trabalho mais que forçado. Morales. 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 Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Meu querido pai está aqui na plateia. Ele trouxe uma caixinha cheia de CDs para que a gente possa aproveitar e fazer essa divulgação. O CD custa cinco reais. Cinco reais. Cinco reais. E se não tiver cinco reais, pirateie o nosso trabalho. Não tem problema algum. A gente tem que aprender a compartilhar cultura. É a partir daqui nosso...